E aí o PL santo, mata-nos pela busca na internet O país daquele tá lotado todo dia E de costume ela joga o rabetão E o DJ Beco que for manda putaria Os criaturas igual que lança na mão Então vai no chão, então vai no chão Então vai no chão Faz da pepeca no chão Faz da pepeca no chão Faz da pepeca no chão Então vai no chão Então vai no chão Você é o bundão Os criaturas igual que lança na mão Desafio sem deixar cair o papelão Então vai no chão Então vai no chão No chão No chão No chão Você vai no chão Você vai no chão Você vai no chão Aspadinha no chão Putaria do comer chão De costume ela joga o rabetão E o DJ Deco que for lodar putaria Os criaturas igual que lança na mão Então vai no chão, no chão, no chão Então vai no chão, no chão, no chão Pois que aqui tá de rock, lança na mão Te desafio sem deixar cair o copão Então vai no chão, então vai no chão Você vem no chão, no chão Pode não falar mal, pode não pagar mal, amor É o bom, do mundo, ele vem a velha勢procação